Vamos falar então pessoal da aveia, então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque aveia é um alimento que o marombeiro usa bastante e acabou que foi meio que copiado dos fisiculturistas americanos, eles gostam muito de aveia e clara de ovo pela manhã, mas realmente é um excelente alimento. Mas eu vejo alguns alunos, por exemplo, que querem emagrecimento usando muita aveia, e aqui a gente já tem que começar com um cuidado, a aveia ela é um alimento que é calórico, não é meu amiguinho canino, que é branquinho igual a creatina da Growth Supplements. Em 100 gramas de aveia a gente vai ter quase 400 calorias, lógico, 100 gramas de aveia dá um grau de saciedade muito grande, por quê? Porque ela é um carboidrato de médio índice glicêmico, mas bastante fibroso, então é bem comum você ficar bem saciado depois de consumir, só que convenhamos, são 400 calorias. Se você vai mandar 400 calorias de maçã, a gente está falando de quase 10, 12 maçãs, lembra? Eu nem consigo comer isso, entende? Esse que é o ponto, aí ele consegue, ficou bravo. E aqui eu acho outro ponto legal para falar, que é o seguinte, muita gente fala, ah, eu vou trocar a farinha normal pela farinha de aveia numa receita, ótimo, show de bola a troca. Mas lembra que isso não isenta de calorias, e sim vai ter uma caloria levemente menor, só que com um poder de saciedade muito maior, e isso é uma vantagem porque aumenta a aderência na dieta e a diminuição da ingestão de calorias, assim como eu expliquei no meu curso de dieta. E só para vocês saberem, essa saciedade ela é aumentada por conta da beta-glucana, que ela incha lá dentro, é o mesmo princípio da psyllium, por exemplo, que eu já fiz vídeo aqui no canal, só procurar, Leandro Twin mais psyllium, editor bonitão vai escrever aqui, todo mundo pergunta, que tem uma capacidade higroscópica, ajuda a aumentar a captação de água, levar água para as fezes, isso também acontece com a aveia, o que é muito bom para quem tem intestino preso. Desde que você consuma água, se você consumir aveia sem água e a fibra não levar água para as fezes, então ela passou pela boca, caiu no estômago, água, ela leva água para as fezes, hidrata as fezes e você evacua feito um rei. Agora, caiu a aveia que não tem água, você não mandou água junto, ela foi desidratada, ela rouba a água das fezes e aí você se ferrou. Leandro, a aveia ela diminui a pressão arterial? Galera, não é relevante isso, não contem com isso. A aveia previne o diabetes como qualquer alimentação saudável, sim, mas não é um remédio, olha, eu estou pré-diabético, vou começar a colocar aveia de manhã, vai piorar, você está colocando mais carboidrato, você precisa reestruturar toda a tua alimentação e a aveia pode fazer parte sim da estratégia. Sobre o colesterol, por outro lado, a beta-glucana que a gente tem na aveia, sim, ela reduz o LDL, ela não vai aumentar o HDL, mas o LDL que é o colesterol, eu nunca sei qual é o bom ou o ruim, Leandrão, me ensina aí, HDL, H de herói, L de ladrão, você não esquece mais agora. E na verdade, pequeno parênteses, o LDL não é um colesterol ruim, ele é um colesterol que excessivamente vai ser ruim, mas ele tem funções no nosso organismo também. E aí, claro, melhorou o colesterol, você tem uma saúde cardiovascular, o teu coração vai sofrer menos com isso, mas de novo, não é entendido como um remédio. A aveia, ela dá energia, assim como o floquinhos, está com bastante energia aqui, porque tem carboidratos, e é importante falar que não necessariamente ela vai aumentar a tua disposição, e sim ela vai melhorar a sua energia. Não é a mesma coisa, Leandrão? Não, não é. Você, por exemplo, consome carboidratos, arroz, você aumenta teu estoque de energia, porque tem caloria. Só que isso não quer dizer que você vai ter disposição, é igual o cara que não come nada o dia inteiro e cheira cocaína. Ele tem disposição, certo? Mas ele não tem energia, ele não ingeriu calorias, então existe essa diferença. Leandrão, que exemplo agressivo, né? É que é para fixar bem. Temos outros benefícios, como por exemplo, diminuir a chance de câncer no intestino. Isso vai acontecer por quê? Sempre que você consumir fibras, você está pensando na longevidade do teu intestino. Por quê? As fezes, elas são tóxicas para o nosso organismo. Então, quem tem intestino preso, saiba que quando ele está ali estacionado, parado, ele está intoxicando o teu intestino, e aumentando a sua chance de ter câncer lá. Quanto mais rápido for o seu trânsito intestinal, melhor. Então, aumentar a ingestão de fibras é primordial. E dá uma pesquisada em quantas pessoas têm câncer no aparelho gasto digestório. É um monte de pessoas. Eu não vou lembrar de cabeça, tá? Vocês me perdoem, mas vocês jogando no Google aí, vocês vão ver. Escrevam nos comentários para me ajudar a completar o vídeo. Mas se não me engano, o maior câncer é o do aparelho digestório. Nós temos alguns tipos de aveia também, farinha, farelo, flocos. Os flocos, como são inteiros, é onde você vai ter a maior concentração de tudo. Porque o alimento não foi processado, não foi triturado, em relação aos outros, ele foi muito menos. Então, você tem ali uma maior riqueza. Você também tende a ter mais saciedade com ele, até mesmo pelo processo de mastigação. Então, caso você está em uma dieta de redução de gordura corporal, que você está sentindo fome e você quer colocar aveia, coloca aveia em flocos. Já o farelo de aveia, ele vem da casca dos grãos. Então, ele tem um pouco mais de fibras. E a farinha de aveia vem da moagem, da parte interna do grão. Então, você tem uma perda ali de fibras. Mas a verdade é o seguinte, se você tem um intestino preso, e toda a fibra para você vai fazer diferença, poxa, então vai lá, pega o farelo, pega a aveia em flocos. Mas se você estiver tranquilo, escolhe o que você mais gostar. Sugestão, quando você vai comer com fruta, com iogurte, eu prefiro o farelo ou o flocos, mais completo. Agora, prefiro o flocos, não é floguinhos? Já quando você vai fazer um shake, farinha de aveia. Eu já fiz shake com aveia em flocos, você engole tudo inteiro, a porcaria passa pela garganta, demora a digestão. E nem é bom você engolir tudo inteiro, foi uma coisa emergencial. A farinha de aveia, para você fazer um shake portátil quando você está em casa, até falei disso lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia. Às vezes vocês querem comprar substituto de refeição, barrinha de proteína. Será que não convence você pegar um pouquinho de aveia e whey e levar um pouquinho de leite desnatado? Você faz ali, dá aquela chacoalhadinha e para dentro. Então fica uma excelente opção para refeições portáteis também, de fácil transporte. Eu vou deixar vocês agora com esse vídeo, que é o seguinte, se você come ovo na dieta, você definitivamente precisa entender tudo sobre esse alimento. Dá uma olhadinha nesse vídeo.